Boa tarde pra você, meio dia e quinze, a gente continua ao vivasso aqui a nossa programação do SBT Interior. Seja muito bem-vindo à nossa casa, obrigada pela sua companhia. E hoje é sexta-feira, tá todo mundo dando pulinho, né? Porque o final de semana tá chegando e olha que gostoso, né? Que você tenha uma excelente sexta-feira com esse friozinho bom pra gente ficar encolhidinha em casa, comendo coisa gostosa juntinho com a família, não é? O programa de hoje tá gostoso demais. A gente vai bater um papo com a nossa querida Cida Caran, que já tá aqui, linda, maravilhosa. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo bem? Então tá bom, a gente vai saber tudo que rola em São José do Rio Preto e nossa região. E também a gente vai falar hoje sobre o que fazer com a criançada em casa nas férias. É, os professores estão dando pulinho de alegria, as crianças estão dando pulinho de alegria e os pais que estão trabalhando e querem que as crianças se divirtam nessas férias. E aí, gente? É? Pois é, a gente vai solucionar tudo isso. Onde deixar as crianças, o que fazer pras férias serem divertidas e a gente vai aprender a fazer bonequinhas. É, bonequinhas de pano, gente, dentro de casa. Tanto pros meninos quanto pras meninas, viu? Super divertido, bonitinho demais e fácil de fazer. A gente vai te ensinar hoje. Mas antes, vamos falar do Saúde Cap? Tem muitos prêmios chegando pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a nossa região. Dá só uma olhada. O primeiro prêmio tem um Onix Hat Joy. O segundo prêmio, o novo HB20 Comfort. No terceiro prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. No quarto prêmio, tem 200 mil reais, mais um Jeep com PES Sport. Tem também os giros da sorte, que estão demais, com 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso que eu te falei, basta você comprar esse certificado de contribuição no valor de 20 reais e depois acompanhar o sorteio, que acontece dia 9, às 10 horas, ao vivo, aqui no SBT Interior. Lembrando que o Saúde Cap tem a realização do Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveita, tá bom? Agora, vamos lá. Quem já conhece a Cida Caram? Todo mundo. Quem já sabe que ela tá fazendo o maior sucesso, mais ainda, porque agora ela tá no Diário da Região? Todo mundo. Quem sabe que toda sexta ela tá aqui grudadinha comigo? Todo mundo também. Então, quer dizer, você tá arrebentando, né, Cida? Graças a Deus. Vamos falar, vamos falar a verdade. Nem sei se eu tô arrebentando, eu tô trabalhando muito. Mas é isso que move o ser humano, não é? É o movimento, é o trabalho, é a alegria. Que coisa boa. Você viu a coluna de hoje? Ai, tá aqui. Cida, eu tô amando a sua coluna. Sabe por quê? Eu achei ela alegre, pra cima, colorida, iluminada. Essa é a palavra pra sua coluna. Olha que orgulho. Cida Caram tá aqui. Ai, que show, hein? E você viu uma foto aí embaixo? É, tem um casal aqui. Tem um casal. Casal queridíssimo, meu. Casal aqui, ó, na foto, quando a gente foi lá na inauguração em Olímpia. É, no Hot Beach, lá em Olímpia. Muito bem, olha só, que gato, hein? É isso aí. Obrigada, Cida. Show de bola. São pessoas que abrilhantam aí a nossa sociedade, vocês chegaram chegando, e a gente tem que divulgar também, né? Obrigada. Mas olha... É isso aí, como é que estamos? Estamos aí com muita coisa, né? Começando aí a exposição lá em Araçatuba, grandes atrações. Aliás, é uma exposição famosa, tradicional. Acho que é uma das mais tradicionais aqui da nossa região. Semana que vem tô lá. Você vai? Vou. Ah, eu não vou poder ir. Vou. Vou lá enfrentar o frio de Araçatuba. Pois é, mas no dia 5 de agosto, quem vai tá aqui de volta, Rio Preto, é o Márcio Franco. Márcio Franco, o show dele sempre vai agradar, né? Nem da voz. Ele é muito engraçado, tem o lado humorístico dele que sempre agrada muito. Então vai ser um evento beneficente e ele vai estar lá no buffet Fauzi Caram, que não é meu parente, porque todo mundo pergunta. Esse Fauzi Caram é seu parente? Você tem parente de todo canto, né? Tem, mas esse daí não é não. Eu tenho uma pessoa boa, tudo, mas não é meu parente. Muito bem. Pois é. O que mais? E na terça-feira, os irmãos Matias, o Grêcio e o Wilson, junto com o Cezinha Gareth, eles promoveram um evento aqui muito bacana, lançaram um novo automóvel da rede de automóveis deles e lá no Félix Petróleo. Foi um evento muito concorrido, muita gente bacana, carro bonito, carro caro, mas bonito. É, coisa boa, né? Pois é, e hoje, quem se apresenta lá na exposição de Aracatuba é Marília Mendonça. Você conhece, pessoalmente? Fazendo sucesso, não, pessoalmente não. Eu também não tive oportunidade, mas olha... Mas dizem que ela é muito simpática. Muito e canta muito, né? Então, nós teremos também amanhã, show com a Anitta, na Aracatuba. Quero mandar um abraço para o povo de Aracatuba, adora Aracatuba, não sei se sabe disso. Olha, então, dia 9 tem Alok, dia 10, preto no branco, dia 12, NX0, dia 19, João Bosco e Vinícius, dia 20, de Júlio Henrique Mendonça. Sabe quem vai estar lá no nosso camarote? Ela é em Gazaroli, viu? Amanhã. Ah, vai estar lá? Ah, ela é, ela era para estar aqui dia 1º, o que houve? Será que ela não veio? Eu não sei, né? Mas amanhã ela está lá em Aracatuba, viu? No camarote da SBT, ela é show de bola. Todo mundo vai ganhar vendidos. Ah, então vocês vão estar lá? A gente vai no outro fim de semana. Ah, tá. Então ela vai estar lá, não vai estar com vocês? Não, esse fim de semana ela está lá, a gente vai no outro. Ela não sabe o que está perdendo, né? Hã? Ela não sabe. Bom, e dia 12 de agosto nós vamos ter aqui a apresentação do Scandi. Ele se apresenta lá no Recife de Exposições. E é uma banda super conhecida, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E dia 19 de agosto, lá no Centro Regional de Eventos, eles estão preparando um grande show com o Christy Ralph. O Christy Ralph, eu tenho conhecimento que eu hoje, sem dúvida nenhuma, é uma das duplas mais afinadas do Brasil. Verdade. Tem uma voz lindíssima os dois, né? E para a Lama do Sucesso também vai chegar em Rio Preto. Quanta coisa boa, hein, Cid? É, vai chegar no dia 11 de agosto, também no Recife de Exposições. Mas, quer dizer que Rio Preto, gente, cidade festeira não existe, né? Todo mundo vem para cá, né? É verdade. Que coisa boa. E, lógico, que desde ontem, Rio Preto está respirando cultura, né? O FIT teve abertura, junto com o Sesc, o Sesc apoiando esse grande evento. E é o Festival Internacional do Teatro. Quem vai estar aqui essa semana que vem agora vai ser Renata Sorrá. Que massa. Olha, vão ser grandes eventos, grandes peças, grandes espetáculos, que a gente não pode perder uma oportunidade única que a gente tem aqui, né, Mira? Verdade, um grande evento. Então, e de 12 a 15 de julho, nós vamos também ter o rodeio lá em Tanabi. Também muitos shows lá em Tanabi. Aliás, Tanabi também é outra cidade que está crescendo o rodeio lá. A gente vê aqui outras cidades menores fazendo sucesso, igual o caso de Bálsamo, né? E lá em Tanabi também. Dia 8 de julho agora, que é amanhã, né? Nós vamos ter na paróquia Maria Mãe de Deus uma festa junina. E amanhã o grande evento aqui da cidade vai ser a tradicional feijoada que vai homenagear o nosso querido Nenê Onze. Foi a primeira feijoada da cidade, assim, famosa. E esse ano está comemorando 25 anos. Com o aborto dele, o Frederico Teba, que é um colunista amigo da gente, junto com as sobrinhas e com o sobrinho do Nenê, que é o Miltinho, a Fabiana e a Marcela, eles promovem lá no Vila Cote. Que bom, né? Mas vai ter acho que umas 7 ou 8 atrações. Olha que legal. Inclusive vem um pedaço da escola de samba lá do Rio de Janeiro, da Mangueira. Que massa. É, uma coisa vai estar boa. Estaremos lá homenageando ele. Então, pois é, e a varanda Arte, Cultura e Lazer da escola Lígia e Dar, ela vai promover em Monte Aprazível a coluna de férias. Dizer que a... É isso que a gente vai falar hoje aqui da criançada. Então, porque a criançada não tem mais onde ficar. Então, né? Que direção. E para não ficar só no computador... E na casa da avó? Exatamente. Coitada da avó, né? Oh, coitada da avó. Eu adoraria que meus netos ficassem lá em casa. Mas todo dia, Cida? Não, olha, eu estou com o neto em casa. Sem fazer nada na sua casa toda vez. Eu estou com o neto em casa, vai fazer uns 9 dias. A hora que ele for embora, eu vou sentir. Mas ele já é grandinho. Então, tem 20 anos. Imagina quem tem 5 filhos, tudo pequenininho, escadinho, assim, ó. Louco para tocar o terror na casa. Pois é, mas os shoppings de Rio Preto também estão se agitando, né? Rio Preto Shopping, Plaza, Cidade Norte, Guatemi, todos estão com programação infantil. É verdade. Nas férias. Então, cada um é melhor que o outro, porque isso que é bacana, né? Eles estão caprichando. Todo mundo tem que ficar atento, né? Para que atraia bastante os seus pais e as crianças. Os pais tem que ficar atentos à programação e aproveitar tudo isso, né? Então, vamos ver as fotos? Vamos, 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 que eu quero ver. Quero ver gente bonita. Ah, eu adoro quando eu mostro as fotos aqui. Aí foi a feijoada do saco roxo. Olha o nome. Feijoada do quê? Do saco roxo. Ok. Pois é. Mas esse aí é um casal amigo e esse negócio de saco roxo, as pessoas deturpam. Não é isso. É um time de futebol do Palmeiras. Não, tem gente que pensa, mas não é. O que é? É, diz que ele é ligado a um time, ao time de futebol do Palmeiras. Ah. Eu não sei porquê. Ninguém me... Tá bom. Eu nem perguntei também. Vamos explicar, né? Deixa aqui. Melhor assim. Aí, isso aí tudo foi na festa. Foi lá no Vila Conte. E sabe o que chamou a atenção nesse evento? É que tinha muito jovem. Esses aí foram as exceções, esses dois casais. Porque o restante era só jovem. Sim, eles vão te matar. Jovem, povo bonito. Aí, esses aí já foram em outra festa. Isso aí já foi uma festa junina. Da Celinha. É. Da Celia. Você conheceu essa mulher? É, essa amiga. Aí também foi a outra festa junina. Sim, Valcélico com a esposa, com a Denise. E eu sei que a coisa aí teve boa, viu? Aí, a doutora, essa menina é uma médica dermatologista, muito bacana aqui na cidade. Eu não fui feliz muito na foto, mas ela é uma médica muito bacana. Doutora Alessandra Cesário. Tá aí também o Vinícius. O Vinícius, ele comanda lá o restaurante Bevi. Queria que uma hora vocês fossem lá, para vocês conhecerem esse restaurante. Ah, vamos lá. Vamos lá, sim. É um dos melhores que falta conhecer ainda. É um dos melhores da cidade, viu? Eu tô seguindo eles e... Mábulos pratos, é. Então, aí também tem aí a feijoada, também, que teve lá no Vila Conte. Essa menina é a Lígia Otoboni, lá da revista Vida e Arte do Diário da Região. Ela tá com o filho, o Vitor, e o sobrinho, o Marcelo. Legal. Muito bacana, essas três aí. E nós? E nós duas aqui, é maravilhosa. Bom, e nesse sábado também, nós vamos ter o Davidson Pinheiro. Ele leva a sua coleção de drones lá para o Rio Preto Shopping. Esse menino é um sabidão. Sabe tudo de drones. É. É. Eu, pelo menos, a informação que eu tenho. Diz que ele é um dos bambambãs do Brasil, até, esse menino. Então, ele vai lá mostrar a sua coleção. E teremos amanhã a festa junina do Palestra Esporte Clube. Palestra é um clube dos mais antigos da cidade, também, como outros aí, passando uma fase financeira muito difícil. Mas é isso aí, ele tá sobrevivendo. E não param de fazer vento, isso que é o bom, né? Exatamente, tá sobrevivendo. Será no dia 15 de julho também a feijoada do Barley, com animação do Tião Taufique. É uma outra feijoada, aliás, Rio Preto é privilegiado em feijoada. É verdade, hein? É, meu Deus. Vai ter também dia 5 de agosto, vai ter lá do Lui, lá no buffet Manuel Carlos. Ele chamou, ele colocou o nome da feijoada, feijoada chique. Eu não conhecia nenhuma feijoada chique. Porque, pra mim, feijoada nenhuma é chique. Essa vai ser. Mas diz que vai ser. Então, vamos ver. E amanhã, a grande movimentação vai ficar por conta também, que eu já falei, da feijoada lá do Nenê. Mas eu gostaria de registrar aqui, que essa feijoada deve continuar. Porque o Nenê, a paixão dele era esse evento, era o único evento que ele promovia em Rio Preto. Então, eu acho que a tradição continua. Mas vai, né, Cida? É. E eu quero, então, hoje já falar tchau pra você. Falar tchau pra todo mundo aí, que eu adoro. Eu fico feliz quando eu saio nos lugares que eu vou, assim. As pessoas, ai, eu tô te vendo lá com aquela moça. Que moça? Bira? Bira, amiga. É, quer dizer, você é uma mocinha. Quer uma morena falsa? É, não, é nada. E todo mundo já gosta de você, para. Que bom, né, Cida? Que bom. Então, eu tô... Também já gosto daqui, graças. Então, eu quero deixar aí o meu final de semana pra todos maravilhoso. Agora, Cida... E vamos nos encontrar por aí. Isso mesmo. Agora, eu vou te pedir mais cinco minutos aqui comigo. Pois não. Porque esse fim de semana também tem um evento muito especial. Ah, do Beracá? Do Beracá. Ah, que massa. E eu peço cinco minutos que você fique aqui comigo. Pois não. Porque eu quero conversar com o Aparecido Santana, que tá aqui. Tudo bem, Aparecido? Tudo bem, graças a Deus. Fica à vontade. Bem-vindo. Senta aqui do lado da nossa querida Cida. O Aparecido, gente, ele é da Coordenação Regional da Renovação Carismática. E o Beracá vai reunir todos os fiéis nesse final de semana, no recinto de exposições. Não é, Aparecido? Isso. Sábado e domingo. Agora... Começando amanhã. Isso. Às 16 horas. Aham. Já iniciamos as atividades do Beracá e a gente vai preparando todo já o evento, né? Já há 22 anos o evento. 22 anos? 22 anos. Olha aí, Cida. Maravilha. Eu lembro quando tudo começou. É mesmo? Lembro. Poxa. Perfeitamente. E nesses 22 anos o evento foi se consolidando, né? Crescendo bastante. Olha lá, que máximo. E nós estamos agora aproveitando e celebrando os 50 anos da Renovação Carismática Católica, que promove o evento Beracá, né? Então, este ano é um ano jubilar para a Renovação Carismática Católica e o evento vai ser todo voltado para o jubileu da Renovação Carismática Católica. E nesse passar dos anos, o evento foi se consolidando e a expectativa agora é de 40 mil pessoas. Eu ia até perguntar. Que maravilha! 40 mil pessoas. Então, a gente tem essa expectativa e teremos várias atrações de ministérios de música, bandas de músicas católicas, muito conhecidas no meio católico, para a juventude, né? E é um evento que é aberto a toda a família, a todos que podem participar. A maior participação são jovens, então tem aí uma boa participação. Agradecer a jovens, famílias inteiras. Teremos já consolidado também o evento de Maduberacázinho, que é um evento todo voltado para as crianças. E é uma atividade que a gente faz uma evangelização das crianças. Que legal! E bastante crianças, a média de 300, 400 crianças. Puxa vida! Então, os pais podem ir tranquilamente, né? E levar os seus filhos, que vai ter um ambiente tranquilo, seguro, e que haverá uma evangelização dos seus filhos também. Muito bem! Então, para quem se interessou, aparecido que está em casa, quer participar, fala direitinho. A camiseta eu achei linda. Quem quer a camiseta, eu já tenho a minha, já ganhei de presente aí. Quem quer comprar a camiseta, como que faz para ir lá, que horas vai, o que tem que fazer para participar? A camiseta nós teremos à venda lá durante o evento. Ela está disponível lá para a venda. Ela simboliza o Espírito Santo, que é o fogo em forma de coração, que é amor, né? O mundo sem amor, sem Deus, não existe, né? É difícil. O amor é a força maior que move o mundo, né? Então, simboliza isso, o símbolo do Beracá deste ano, né? O evento, ele é aberto, ele não cobra ingresso, ele é totalmente gratuito. O que a gente pede é que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível. Porque além de você ter a oportunidade de manifestar publicamente a sua fé, você faz um gesto também de caridade e fraternidade, ajudando as pessoas que estão com dificuldade, principalmente na situação que estamos enfrentando atualmente, social no país, né? E a gente recorre esses alimentos e damos assistência a famílias carentes e também entidades que parceriam com a gente também, para que possamos estar dando essa assistência de alimentação. Show de bola. Temos uma parceria também com o Hemocentro, também. Pois, vieram ontem aqui. Sim, é muito boa com o Hemocentro, viu? Então, cadastramento de pessoas para doação de medula. Então, assim, é um evento que, graças a Deus, entrou no calendário cultural do município, se consolidou, né? E tomando uma proporção, este ano, nós teremos, pela primeira vez, uma atração internacional. Opa! É. Quem vem? Vai estar conosco o Coordenador Nacional da Amazon Carismática Católica dos Estados Unidos. Oh, parabéns! Johnny Bertucci, excelente pregador da cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, né? Então, amanhã, a partir das 16 horas. A partir das 16 horas. Tá, e vai até as... Às 16, até as 23 horas. Até as 23, depois do domingo. Domingo, às 8 horas da manhã, iniciando com a missa. O Dom Tomé Ferreira da Silva está celebrando conosco e vai até as 8 da noite. Então, sábado e domingo, está todo mundo convidado. Um super evento imperdível acontecendo aqui na nossa cidade. Que maravilha, né, gente? Não podemos perder essa oportunidade, né? Não podemos perder. Aparecido, obrigada, viu? Eu que agradeço, eu agradeço ao SBT, você também, por oportunidade. Obrigada, contem sempre com a gente. Cida, obrigada, um excelente final de semana para vocês dois, viu? E um ótimo evento para vocês, tá? Para você também. Vai ser mais um sucesso, com certeza. E, gente, tenho mais um recadinho para vocês que estão aí em casa. Todo mundo gosta de passear, de ver coisa boa, não é verdade? E que tal a gente dar uma voltinha ali, ó, no Shopping Iguatemi, sentir todos os cheirinhos que tem por lá. Só tem cheiro bom nesse shopping, né? A gente vai passeando assim, passando pelas lojas, um cheirinho melhor que o outro. E a loja Lavandola, então? É linda e faz o maior sucesso, veja só. Bem-estar, esta é a palavra da vez. E nada melhor do que cuidar da saúde da sua pele e do celular com os melhores produtos do mercado. Todas essas novidades e opções de presentes, você encontra na Lavandola. Ela fica no piso térreo do Shopping Iguatemi e está esperando a sua visita. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar das férias da criançada. Não saia daí. Voltamos e olha, gente, tem um recado especial para você. A nova coleção da Mania de Mulher está imperdível. Agora você vai conferir comigo todas as novidades da coleção Outono Inverno que acabaram de chegar nas duas lojas Mania de Mulher em Birigui. Na Mania de Mulher você encontra de tudo, desde as rasteirinhas até as cobiçadas botas de todos os modelos e tamanhos. Dá só uma olhada, ó. São sandálias sociais, sapatilhas, ankle boots, sandálias de salto super confortáveis, além das desejadas botas de cano baixo, também tem as de cano alto, que são tendências nessa estação. E falando nas botas, já chegaram também as botas Over, viu? Que são sucesso de vendas para você que vai para expor. É também uma grande pedida dessa semana. As duas lojas Mania de Mulher em Birigui atendem no varejo e também no atacado. Então os preços são bem baixinhos. Atenção você que quer revender. Não deixe de conferir as condições especiais que a Mania de Mulher tem para você que quer comprar no atacado. Além de tudo isso, você ainda divide tudo em até cinco vezes nos cartões. E aproveita para comprar também aquela bolsa maravilhosa, que a gente adora combinar tudo com os sapatos. Acesse as redes sociais da Mania de Mulher e conheça toda a coleção Outono-Inverno 2017, porque vale muito a pena. Então aproveite. Agora vamos conversar sobre as crianças nas férias. A psicopedagoga Patrícia Teixeira já está aqui comigo e a gente vai falar o que fazer com a criançada. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, Mira. E eu também estou com uma convidada especial que vai ficar aqui com a gente, que é a Isabela. Tudo bom, Isabela? Isabela está sem microfone aqui. É a nossa carinha de anjo. Lembra que ela apareceu semana passada aqui? Tudo bom? Faz um tchauzinho, Isabela. Faz um tchauzinho. Isso, que linda. E ela já está aqui com essa bonequinha aqui, ó. Posso pegar um pouquinho? Essa bonequinha sou eu. É a Mirinha. Parece? Vamos ver aqui se parece. Até com o cabelinho de lado, ó. Essa bonequinha a gente vai aprender a fazer. Você gostou da bonequinha, Isa? Linda, né? A gente vai aprender a fazer essa bonequinha em casa hoje junto com as crianças, Patrícia. Muito bom, né, Mirinha? O jeitinho que a Isa chegou aqui no estúdio e ficou maluca pelas bonequinhas, ó. Tem várias aqui no sofá. A gente vai te mostrar. A Erika já está aqui com a gente hoje. E ela vai falar também como é para fazer tudo isso. Daqui a pouquinho eu já vou conversar com você, tá, Erika? E mostrar tanto os meninos quanto as meninas. A gente pode fazer a bonequinha e se divertir. Porque a criançada que é mais é ter atividade e não pode ficar ansiosa nessa época do ano. Não é verdade, Patrícia? Exatamente, Mirinha. Então, a questão da criança, né, é de extrema importância que a criança brinque em todas as épocas do ano. Pode brincar, viu, Isa? Pode brincar com qual você quiser, tá? Qual você quiser. Pode ficar de pé, pode ficar à vontade, tá bom? Exatamente. Para o desenvolvimento da criança, a criança ela deve brincar em todos os momentos. É que agora, né, especificamente nas férias, a gente tenha um tempo maior para que a criança brinque. E aí o que a gente mais recebe de perguntas é sobre os pais que trabalham fora. Exatamente. E que não conseguem acompanhar esse ritmo de férias com as crianças. E aí o que a gente tem de sugestão? Primeiro a gente tem que contar com os nossos colaboradores, que são os avós, os tios. E aí assim, Patrícia, Mirinha, não tenho ninguém, não tenho ninguém da minha família. Tem tido alguns grupos de mães que têm feito atividades juntas. Eu tenho a minha filha, você tem sua filha, o outro tem os filhos. E aí todo mundo sai junto para ir ao cinema. Então hoje eu não posso ir. Semana que vem eu posso ir ao teatro. Então a gente faz uma agenda de quem pode, de quem ajuda e quem consegue ir em alguns momentos. Óbvio que o mais importante é que os pais, mesmo não estando de férias, aproveitem ao máximo o tempo que eles tiverem com as crianças. E eu acho que uma coisa muito importante é que a criança pode fazer tudo nas férias. Inclusive ver TV, inclusive jogar videogame, brincar na internet e tudo mais. Mas tudo tem que ser moderadamente. Então brincar com tudo, em todos os lugares, em todos os ambientes, mas de uma maneira moderada. Ela não pode ficar o dia inteiro na televisão. Como que o pai vai ter esse limite? O pai vai ter que... É, não é simples, não é fácil, mas ele vai ter que se organizar para isso. Com quem que a criança vai ficar? Eu não consigo de maneira alguma. Então, assim, tem alguns lugares que são colônia de férias, que você pode mandar a criança. Eu não indico que mande a criança todos os dias, são 30 dias. Não vai mandar 30 dias na colônia. Mas você... Quais os dias que eu tenho disponibilidade? Os dias que eu tenho, a criança não precisa ir. A criança vai estar comigo, vai estar na minha programação. Mas os dias que eu não tenho, se eu não consigo fazer uma programação adequada para o meu filho, eu posso fazer isso. Eu posso conseguir levar num lugar em que eu sei que é importante. Então, traçar uma programação mesmo. Tem que ser... É interessante que se programe para que a criança não fique ociosa. E como que o pai consegue limitar também? Não é nem limitar, mas é o descontar na criança, né? Aquela culpa que ele vai sentir de trabalhar o dia inteiro, deixar a criança com alguém. Aí ele vai chegar em casa à noite, cansado, e a criança está querendo brincar, a criança está querendo atenção, a criança está querendo ir no cinema. E o pai, ele continuou com aquela rotina dele, o pai não está em férias, né? Mas a criança está cobrando dele uma atenção. E aí ele vai levar para a criança um presente, ele vai levar para a criança um lanche, ele vai levar para a criança um brinquedo novo. E ele vai acabar não entregando para a criança o que ela precisa, que é o tempo, que é o carinho, que é a disposição dele, né? Como ele enfrentar isso e conseguir ter essa disposição? É uma qualidade de tempo. A questão, né? Você deu um exemplo que eu gostei, assim. Quando você vai levar o lanche para a criança, então se você só tem essa possibilidade, leva a criança para comer o lanche com você. Então você vai estar com a criança na hora do lanche. Né? Eu vou comprar um presente, não é o adequado. Então daqui a pouco a gente vai ver aqui como é que é bom fazer junto, né? E na verdade o adequado não é dar o presente pronto, mas assim, é só isso que eu consigo, então eu vou levar o meu filho para escolher junto comigo, para eu até entender por que ele escolheu aquele brinquedo, por que ele gosta daquele brinquedo. Então essa é a melhor maneira da gente tentar driblar essa situação, que não é simples, não é fácil, não são todos os pais que têm essa habilidade, mas nós temos que tentar lidar bem com essa situação para que a gente consiga trazer o tempo de estar com a criança, né? Essa qualidade. Agora, alguns pais que ficam pouco tempo com as crianças, se eles estão disponíveis esse pouco tempo, eles não ficam tão culpados, porque eles percebem que tem essa qualidade com a criança. Nem que seja às vezes meia horinha, né? Exatamente. Mas essa meia horinha, ela pode ser tão boa, tão gostosa, né? Que ela vale pelo dia todo, né? Exatamente. E é isso que a gente vai mostrar agora junto com a Erika, para mostrar essas bonequinhas aqui. Qual dessas daqui que você mais gostou, Isa? Pode pegar. Qual que é? Pode pegar para você. Deixa eu ver, pega aqui, traz aqui para mim. É a Mulher Maravilha? É a Mulher Maravilha, olha, gente. Ai, bonitinha, né? Pega ela, mas segura ela também com você. Isso. Vamos aprender a fazer agora, gente. Já pensou que bonitinho? Poder fazer essas bonequinhas junto com os seus filhos em casa. E, ó, baratinho demais, né, Erika? Tudo bom, querida? Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Gente, a Erika desenvolveu, olha que bacana, um kit de bonequinhas. Para você, compra o kit, é prático, é rápido, não tem desperdício de material, por isso que sai mais barato, porque se você for comprar bastante material para fazer um bonequinha, você vai acabar gastando mais. Então, aqui, você vai ter nesse kit tudo o que você precisa para fazer a bonequinha que você quiser. É isso, Erika? Isso mesmo. Me conta, o que vem nesse kit? E é a partir de quanto? A gente tem kits a partir de 15 reais. 15 reais, para fazer uma bonequinha igual a qual? Igual essa aqui, igual a Mira. Igual a Mira. Dá a Mirinha para mim, Isa. Essa daqui, essa aqui, isso. Essa aqui, a gente, que eu trouxe hoje. E aí tem as menores, né? Ó, para você fazer uma que nem essa. Ó o menino. Ó o menininho. Ó, que bonitinho. É o barretinho, esse cabeludo. Meu marido cabeludo. Vou fazer um carequinho. Então, o kit, ele vem. O corpinho da boneca, que é esse daqui, com o bracinho já pré-costurado. Tá vendo a máquina? A pessoa não precisa ter máquina de costura, não precisa ter habilidade com costura, ela consegue fazer. Vem o corpinho. A roupa também, que já está costurada, também a máquina, que ela também não precisa se preocupar. O cabelo da boneca já vem todo separadinho de fábrica, a maneira para colocar, que é bem simples. E enfeites para depois enfeitar a boneca, que as crianças adoram enfeitar. E o enchimento, né? Que é a fibra siliconada, a gente trabalha com a virgem, ela não dá alergia à criança, ela pode manusear o tanto que ela quiser. Mas tudo isso aqui vai aqui dentro? Vai. Parece que não, mas vai. Porque a boneca tem que ficar bem durinha. Bem durinha. Mesmo, olha, tá vendo? Bem durinha, bem cheinha, porque para mostrar as curvas. E olha que legal, né, gente? Imagina você, nessa época que ninguém sai do celular, né? Ninguém sai da frente da televisão, esse negócio. Imagina que bacana você estender tudo isso no chão e fazer junto com a criançada, né? Quanto tempo demora para fazer uma bonequinha? A criança depende muito da idade da criança. Com o auxílio do adulto, a partir de três anos, ela já consegue montar a própria bonequinha. Então, tem algumas partes de costura à mão, mas isso o adulto faz, mas o restante ela consegue fazer bastante. Com seis, sete anos, ela já consegue costurar também. Elas pedem para costurar, inclusive os meninos. Tia, me ensina a costurar, porque é muito simples. E a gente criou um kit para que a roupinha tampe. Se ficar feia a costura, não tem importância. A roupinha vai tampar e no trabalho final a boneca vai ficar linda, incrível e a criança vai amar do mesmo jeito. Tá, daqui a pouco eu vou te mostrar onde você compra o kit direitinho, tá? Porque, gente, 15 reais, né? Ó, ótimo e é muito legal. Show! Daí você enche a bonequinha com enchimento. Isso, você vai desvirar, né? O kitzinho está assim, você vai desvirar, ele vai ficar assim. Aqui tem o buraquinho, a criança vai pegar o enchimento e vai pôr. Aí ela vai ficar cheinha assim, igual essa. O bracinho. Vai fechar aqui do lado com o pontinho normal, como se fosse pregar um botão, fazer um ponto numa roupa. O bracinho, mesma coisa. Aí você vai pegar aqui a roupinha, ó, mira, e aqui tem a manga, tá vendo? A manguinha, que é esses dois aqui. Tem gente que me pergunta e fala assim, isso é sapato? Eu falo, não, isso é manga. Você vai franzir a manguinha e vai só colocar assim, ó, no braço. Franzido que ele vai ficar esse aqui, ó. Muito facinho, gente. Tá vendo? Prontinho. Vem tudo prontinho já. A roupinha também, ó, ela já tá costuradinha. Você vai medir se você quer uma boneca com a roupa mais curta, mais comprida, tá vendo? Ó, na bonequinha, você vai medir o tamanho que você quer. Vai franzir, que ela vai ficar assim, franzidinha. Pra depois você vir e vestir a sua boneca, pregar aqui e pôr o cabelo. Então, é um quebra-cabecinha de boneca, tá vendo? Vem as peças, você vai montando com a criança e ela vai participando. Quando a criança é muito pequena, às vezes os pais me perguntam, elas conseguem fazer um ano, um ano e meio, ela consegue o quê? Escolher a roupa que ela quer da boneca, o cabelo, a cor do cabelo, o acessório que ela quer, o tom de pele, porque a gente trabalha com pele negra, a japonesa deixa a pele mais branca. Então, tem pra todos os gostos, todas as ideias. Uma gracinha, gente. Imagina, a partir de três anos já consegue fazer, então é super fácil, né? Super fácil. Lindo, adorei. No próximo bloco, a gente monta ela. A gente finaliza essa boneca. Combinadíssimo. Eu vou dar essas daqui pra Isa brincar mais um pouquinho. Ó, Isa, mais duas pra você pôr aí. Tá bom? Gostou? Bonitinha, né? Uma gracinha, né, gente? Bom, deixa eu dar mais um recadinho pra você. Vamos falar de futuro, né? Futuro, 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 não sai da cabeça, aí você fica enrolando, enrolando, enrolando. Agora não pode enrolar mais não, ó. Você vai fazer isso já. Uniplan, Uniplan na sua cabeça. Uma instituição que oferece professores qualificados, aulas diárias, estrutura completa pra você se qualificar pro mercado de trabalho. Lá na Uniplan, você tem a melhor relação custo-benefício do mercado. Por quê? Você vai pagar só R$169,00 por mês pra estudar em um grupo educacional presente em várias cidades do país. E o melhor, você paga só R$50,00 pela matrícula. Só isso. E conclui o seu curso superior sem dívidas. Não tem pegadinha, não. As mensalidades são de apenas R$169,00. Você vai investir no seu futuro. Faça já a sua inscrição. Ela é gratuita no site AquiVocêPode.com.br. Acesse agora, não deixa pra depois, não. Hoje é sexta-feira, você já vai começar a semana que vem já inscrito. AquiVocêPode.com.br. Ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Na Uniplan, você pode. Aproveite. Vamos pro rápido intervalo. No próximo bloco, a gente bate mais papo e finaliza a bonequinha. Combinado? Não saia daí. Voltamos. E agora eu quero conversar com você que mora em Araçatuba, presidente prudente e toda a região. Está chegando o SPCAP. No primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. No segundo prêmio, um Mobi Easy. No terceiro prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E no quarto prêmio, tem 200 mil reais, mais um Jeep com pés esporte. Tem também os dinos da sorte que estão demais com 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. E pra concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição. Essa semana ele custa 20 reais. Depois você acompanha o sorteio que acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 9, às 9 horas da manhã. O SPCAP tem a realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então aproveite. Agora vamos lá finalizar a nossa bonequinha. Olha que graça, gente, pra você fazer nas férias com as crianças é demais. E tem diversos modelinhos, viu, pra você fazer, pra você escolher. E com certeza as crianças adoram, né, Erika? Adoram. Bom, a bonequinha já tá cheinha, costuradinha, agora a gente finaliza. Isso, aí pintou, aí a gente frezeu a roupa, colocou aqui, né? Super fácil, né? Só amarrar agora, ó, é bem simples, dá dois nozinhos. Amarrar, isso aqui é uma linha 10, é linha de pipa, sabe, é super comum, simples, encontra em qualquer lugar. Amarrou? Ó, vamos pregar o bracinho da boneca, a linha 10, isso aqui é uma agulha de boneca, a gente vem aqui, ó, faz isso aqui, ó, no braço da boneca, ó, aqui, vem aqui, vai atravessar a boneca, ó, pro outro lado, puxou, por quê? Pro bracinho ficar articulado, pra boneca poder mexer o braço. Se você só colar, ela não vai mexer. Verdade. Então, isso é importante. Quando a pessoa adquire o kit na loja, a gente explica tudo isso. Vocês ensinam. Sim, ó, puxou, e aqui é só amarrar. No caso de menino, eu dou uma dica pras mães, aprenda a fazer isso, amarra, põe um pinguinho de cola quente, porque menino faz luta, tá? E aí, sai os braços, isso é normal. Opa, tentou. Bom, amarrou, pregou, o bracinho vai ficar assim, ó. O cabelo, como eu havia dito, ele vem em pedaços, tá vendo? Já vem da fábrica, e aí é só, você pode ou colar com cola quente, passa a cola aqui, coloca todos, ó, as mexinhas, ó, você vai pondo todas assim, ó, uma do ladinho da outra, os nozinhos, cola quente, se não quiser, quiser costurar, pode costurar também, demora mais, mas pode, tá? colou todos, ó, o último, colou todos aqui assim, virou a bonequinha assim, que linda, tá vendo? Esse é o modelinho mais simples que você falou? É, o menorzinho tem ele, essa é a boneca básica, aí tem ela nesse tamanho, tem o tamanho pequenininho, que é aquele lá da mirinha, que é, é, não, na mirinha é esse, isso, qual que é? Esse aqui? É, esse tamanho, esse tamanho é a menor, aí depois nós temos a grande, que é a Bela, que tá ali com a Bela, a Bela, mostra esse, mostra a Bela, mostra ali pro tio, isso, a Bela, e todos os kits são, é, é o mesmo jeito de fazer, de montar, entendi, então, é mesmo grau de dificuldade, não é porque a boneca é grande, é mais difícil, ela é mais demorada, porque vai mais enchimento, e quer um pouco mais de tempo, mas, é tudo simples, é tudo igual, a gente tem muitos clientes que passam, aprendem, fazem junto com os filhos, como você disse, é um momento que o pai é obrigado a dar atenção pro filho, então eles tem preferido fazer, larga o videogame pra fazer artesanato, é incrível ver a criança fazendo, é muito legal. E ó, tá passando aqui embaixo o ateliê Casa das Bonecas, com o telefone, é só você ligar lá, ou então passa lá pra você comprar o kitzinho, eles vão ensinar você, você vai olhar todos os modelos, eu achei uma baita ideia, porque assim, é isso que você falou agora, sai do videogame, sai das coisinhas, e vai lá passar um tempo com os filhos, é disso que a gente precisa, ideias gostosas, não é? e que o tempo passa e é muito legal de fazer, Erika, adorei, viu, te conhecer, parabéns, show de bola, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Muito bom. E Isa, que delícia, né Isa? A Bela com a Bela, né? Vem cá, fala pra mim, qual você gostou mais? Ah, você já me falou, que é a Mulher Maravilha, mas depois você foi pegar a Bela, essa daqui, né? E qual que você vai fazer na sua casa? Hã? Essa? Não vai ser a de cabelo cor de rosa, que nem você falou? E o que que você achou das bonecas? Porque você ensaiou comigo pra você falar, as bonecas são? Lindas. Como? Bem alto. Lindas. Ah, é? Saiu um lindas, tímido, mas saiu. Linda é você, né? Quer falar de novo? Você olhou pro microfone, vai. Não? Vergonha? Pode falar, pode falar. Segura você, que nem a Xuxa. Isso. Vai. Não? Tá bom, se der coragem, você me pede de novo. Vou deixar ele aqui, ó. Combinado? Então, pra resumir, Patrícia, me fala uma coisa. Papai que tá em casa, tem essa culpa, tem essa falta de tempo, mas precisa se dedicar às crianças, elas estão em casa de férias. A realidade é dura, né? Acordei, preciso trabalhar, e meus filhos estão em casa de férias. Preciso dar umas férias gostosas pra eles, porque é o descanso merecido deles. E como é que eu faço? Então, uma dica pra finalizar, né? Muito importante, você conseguir organizar o dia pro seu filho, independente de com quem ele vai estar, saber o que ele vai estar fazendo, e se dedicar pelo menos 30 minutos pro seu filho, perguntar o que ele gosta de fazer, fazer uma atividade. Não adianta você programar uma atividade que a criança não gosta, que não tem nada a ver com aquela criança, com o seu filho. Então, você conseguindo saber quais são as coisas que ele gosta, e conseguindo estar com ele ao menos 30 minutinhos, a criança vai se sentir satisfeita em relação a isso. E a criança percebe quando você está com ela de verdade, ou quando você só está com ela, porque você tem que estar. Isso eu acho que é de extrema importância. E você acha que é legal também conversar com a criança e falar? Falar, olha, filho, me desculpa, mas o papai tá trabalhando. Eu não consegui tirar férias junto com você, eu preciso continuar trabalhando. A criança entende isso também? A coisa fica mais clara? Fica mais clara. E assim, saber o que a criança fez durante o dia é uma maneira também de você participar do dia a dia e das férias dessa criança. Então, ah, você fez isso hoje, amanhã, o que você está planejando? O que vocês vão fazer? Quais são as ideias? Por exemplo, eu vou fazer, chego em casa, vou fazer alguma coisa pra comer. Chama a criança, né? Fica junto, pergunta o que que, como foi o dia, fala um pouquinho do seu dia. Ah, hoje foi meu dia, foi corrido, trabalhei pra criança entender que ela não tá de férias num lugar e o pai no outro. Não, o pai tá ali fazendo outras atividades que são importantes até pra garantir essas férias da criança. Quem tem possibilidade de levar a criança pra passar um dia no trabalho, é legal? Muito legal, muito bom. Se organiza, né, pra saber que é um dia que você pode levar, que é um dia que não vai ter um imprevisto, e leva a criança até pra criança saber como é que é, quais são os lugares que você faz, o que você faz, né, o tanto que você tá inserido nisso, e o quanto você precisa ir todo dia até esse lugar. Porque eu lembro quando minha mãe me levava pra trabalhar com ela, é uma coisa que a gente não esquece mais. É gostoso, é gostoso. Não é verdade? Quem já foi trabalhar com os pais sabe disso, é uma coisa que fica gravada na cabeça da gente. Então, é uma boa oportunidade também. Uma tarde, às vezes, né, ou uma manhã, é bacana também ter essa possibilidade. Patrícia, obrigada por ter vindo. Obrigada, eu, por convite. Valeu, valeu. E, gente, fica com Deus, um excelente final de semana pra você. Curta, criançada, acima de tudo. Às vezes, aquela meia horinha por dia vai fazer a diferença. Isabela, obrigada, viu? Manda um beijo lá pra câmera, ó, aqui, ó, pra esse daqui, ó, pro papai, pra mamãe, pra todo mundo que tá te vendo em casa. Isso, linda! E pode brincar aí com as bonequinhas, tá bom? Gente, um beijo, tchau, fica com Deus. Música 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 Tchau.